Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês 6 variações para o seu café de manhã. Eu não sei você, mas o meu dia não começa bem se eu não tomo aquela boa xícara de café. E como vocês sabem, eu amo uma receitinha. Então eu adoro brincar de barista, de variar o meu café de manhã. Hoje eu vou mostrar pra vocês 6 variações na hora de você tomar aquele expresso logo cedo. E aí Eu vou mostrar pra vocês 6 variações na hora de você tomar um café de manhã. Eu vou mostrar pra vocês 6 variações na hora de você tomar um café de manhã. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Para fazer essas receitas, eu usei os novos blends de Nespresso. Essa edição limitada chegou às lojas no dia 4 de setembro e está disponível em três variações. Kiaro, Corto e Escuro. Eles são ótimos para você criar variações do seu café, principalmente usando leite, como eu ensinei para vocês. Me conta aqui embaixo qual é a sua receita favorita de café e também dê a sua receita caso você tenha alguma muito boa aí que você costuma fazer em casa. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo para mim e se inscreva aqui no canal, porque quem está inscrito assiste sempre primeiro. Não esquece também de clicar no sininho para ativar as notificações e de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que ama café. Um beijo e até a próxima!